Dois de fevereiro, faz um ano que caminhei pra não voltar Buscando aquela vida que do seu lado eu não pude alcançar Os meus sonhos se realizam e choro ao lembrar Como você me fazia acreditar O melhor que houve em mim existiu pra te conquistar Agora nosso amor serve a mim como compositor Então a sua vaidade vai encontrar Essa canção que quer te tocar E você vai se lembrar de quem eu fui e pra onde eu pude te levar Muito romântico como o bom leonino Eu te ensino que pro bem e pro mal eu sou o seu final Te faço beber para lembrar todas as lágrimas que me fez chorar E quando eu acho que não vou mais aguentar Descubra em mim mais o talento Que você me fez despertar Ando por São Paulo Ando por São Paulo Leonino 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 Que você me fez despertar De saber que não preciso mais de você Em perceber que vivo bem, meu bem, sem você